A receita de hoje é um bolo de milho, milho de latinha com leite condensado, gente. Então, aqui eu vou estar usando o milho de latinha, tá? Muito simples, muito fácil e gotoso, gente, muito gotoso. Nós vamos usar duas xícaras de trigo, as minhas xícaras aqui, essa hoje que eu usei foi de 240 ml, sempre eu uso de 200, mas dessa receita é 240 ml, uma latinha de milho verde, vocês deixam escorrer bastante a água, tá, gente, para ele ficar bem sequinho, uma lata de leite condensado, dois ovos e uma colher de sopa de fermento em pó. Eu tô usando aqui o pó royal mesmo, tá? Não pensem, gente, que ele vai ficar sem açúcar. A latinha de leite condensado já é o suficiente, ele vai ficar doce. Agora, se você gosta, se você é formiguinha e quer um pouquinho mais doce, você pode usar meia xícara de açúcar, mas é o suficiente a lata de leite condensado. Nós vamos colocar no liquidificador o milho, gente, é muito fácil e rápido essa receita você também, tá? Dois ovos e o leite condensado e vamos bater esses três ingredientes muito bem, gente. Agora, nós vamos misturar a nossa mistura que batemos no liquidificador, no trigo. É muito rápido e muito fácil essa receita, gente. E o sabor desse bolo é maravilhoso. É um bolo muito simples, mas muito gostoso. Então, aqui a gente mexe com carinho para incorporar todo o trigo aqui, gente. Então, eu te convido a se inscrever, a compartilhar o meu canal, canal, nas suas redes sociais e fazer parte aqui da minha família, do 13 minutos vida nos Estados Unidos. E para você que está chegando agora também, que tem interesse de saber por que o nome 13 minutos vida nos Estados Unidos, é porque o número 13 é o meu número da sorte. Eu queria fazer vídeos que não passassem de 13 minutos, para não ficar um vídeo muito longo, muito chato. E vida nos Estados Unidos, porque não é só receita, gente. É a nossa vida aqui também. Então, eu mostro lugares, eu dou dicas. Então, por isso o nome 13 minutos vida nos Estados Unidos. Mas o meu nome é Gisele. Então, aqui, depois de bem misturadinho, olha que massa bonita que fica, gente. Olha, fica muito bonita. Fica muito bonita, bem lisinha essa massa. Nós vamos acrescentar agora a colher de sopa de fermento em pó para bolo. E vamos incorporar também esse fermento. E também, gente, quero falar para vocês os nossos sorteios dos nossos sorteios do final do mês. Todo dia 30, eu faço um sorteio de 100 dólares, numa live, ao vivo, às 8 horas da noite, para os meus inscritos. Então, você que quer participar, tem que ser inscrito no canal e estar ao vivo comigo no dia 30 de cada mês, às 8 horas da noite. São dois ganhadores, gente. Quem sabe você pode ser o próximo sortudo. É uma forma carinhosa que eu encontrei para ajudar um pouquinho os meus inscritos. Então, participe. Você pode ter chances de ganhar. Então, quanto mais pessoas da família de casa participar, mais chances você tem de ganhar. Então, todo dia 30 às 8 horas da noite. Espero vocês. Olha, gente, olha que massa. E tá pronta a nossa mistura do nosso bolo de milho de latinha com lente condensado. Agora, nós vamos colocar essa mistura em uma forma untada e esfarinhada. Olha, aqui eu já tenho a forma. Então, nós vamos agora colocar a nossa mistura. Gente, vocês vão se surpreender, porque é um bolo muito simples, muito gostoso, muito saboroso mesmo. E vocês viram, né? É bem fácil. Bem fácil mesmo. Então, você tá capaz de colocar toda a nossa mistura aqui. E como eu falei para vocês, só a latinha de leite condensado é o suficiente para adoçar, tá, gente? Não pense que não vai ficar doce. Agora, se você gosta bem bem docinho mesmo, pode acrescentar mais meia xícara de açúcar. Mas eu te sugiro a fazer assim primeiro, a primeira vez, para você ter certeza que ele não vai ficar muito doce. E da próxima vez, se você fizer, se você quiser, você coloca mais açúcar. Olha que bolo simples, gente. Agora, a gente vai levar em forno pré-aquecido, 180 graus, por uns 30 a 40 minutos. Só assim mesmo, de simples, que é esse bolo. Forno pré-aquecido, 180 graus, gente. Mais ou menos, 30 a 40 minutos. Eu vou deixar vocês saber exatamente o tempo que levou. E um recadinho para vocês também que já são inscritos no canal, muita gente tá me falando que não está recebendo as notificações do YouTube. Então, eu te aconselho a se desinscrever e se inscrever novamente. Assim, e acesse o sininho, ative o sininho mais uma vez, tá, gente? Porque, às vezes, assim funciona. Então, você vai lá no comecinho, se desinscreve e automaticamente se inscreva novamente e acesse o sininho para ser notificado, tá bom? Porque o YouTube muda as regras e, às vezes, confunde tudo, tá? Então, gente, e também falar com vocês que sempre que eu postar um vídeo, leem o primeiro comentário. Eu sempre deixo alguma coisa escrita. Por exemplo, se eu errar alguma coisa na receita e tiver que corrigir, eu sempre deixo no primeiro comentário, tá? Então, dê uma olhadinha com carinho. Um beijinho para vocês. Exatamente, depois de 30 minutos, gente, olha aqui, olha aqui o nosso bolo. Então, agora a gente vai desenformar, esperei ele esfriar um pouquinho, mas ainda tá um pouquinho morno. Olha, gente, é muito, muito bonito esse bolo. Uou! E agora eu vou colocar ele na outra forma e olha, olha para vocês verem, que bolo lindo, delicioso, gente, delicioso. Então, aqui no meu forno, ele demorou só 30 minutinhos, tá? Mas depende do forno de cada um também, viu, gente? Então, para ter certeza, vocês coloquem o palitinho, se sair limpo, sequinho, o bolo tá pronto. E eu vou partir para vocês verem a maciez, a fofula desse bolo, gente, porque já que não dá para vocês provarem, né? Até vocês fazerem aí. Ele fica muito bonito, gente. Eu vou partir aqui. Então, e fofinho. Deixa eu só acabar de partir. Que às vezes, né, gente, assim, gravando e cortando, fica difícil. Mas olha só, gente, que bolo lindo. Muito bonito. Eu vou mostrar aqui para vocês como que fica fofinho. Olha, olha isso. Gente, e é delicioso mesmo, delicioso mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica, bolo de milho de latinha, né, com leite condensado. Assim de fácil, assim de gostoso, gente. E ele é delicioso mesmo. Cafézinho, ó. Se vocês quiserem, vocês podem despejar aqui em cima, leite condensado também, tá, gente? Mas como que é uma receita, assim, econômica, então, né, a latinha que a gente já usou para fazer já é o bastante, né? E olha só, gente. Gente, não é bom não, viu? Não é bom não. É muito bom, muito bom. Hum, muito bom, muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Façam aí e deixem o seu comentário. Eu vou adorar saber. um beijo a todos e fiquem com Deus.